Neste vídeo, vamos analisar a fundo cada detalhe do novo sistema RTH do DJI Air 3S e ver como ele se saiu nestes testes extremos de retorno automático por ambientes complexos, onde teve que usar ao máximo o sensor LIDAR para navegar por ambientes desafiadores, com teto baixo, pouca luminosidade, desviando de obstáculos e passando por entradas bem restritas. Esta nova funcionalidade fornece ao Air 3S, um poderoso sistema de localização que conduz o drone mesmo estando completamente sem sinal GPS. Isso demonstra sua capacidade de analisar o ambiente para decidir em tempo real qual será o percurso mais seguro a seguir até a base, e de forma totalmente autônoma sem nenhuma intervenção do piloto. Antes de começarmos a análise detalhada destes vídeos, preciso agradecer a gentileza do Ming-Hau Go por disponibilizar a utilização destas imagens para que possamos ilustrar os aspectos mais interessantes desta nova capacidade do Air 3S. Neste primeiro vídeo, podemos ver que o drone decola da sala de um apartamento desocupado. Notem que o ambiente é escuro e o drone está completamente sem sinal GPS. Porém, assim que ele sai do chão, já marca o home point, memorizando visualmente o local da base. Aqui podemos ver que ele também não está captando sinal 4G, essa é uma funcionalidade do Air 3S que auxilia no posicionamento deste drone. Mas o objetivo deste vídeo é justamente mostrar como o drone se comporta sem o auxílio do 4G. O drone detecta obstáculos em várias direções, indica a posição na tela e impede o deslocamento nestas direções. O piloto então ajusta a rota para passar entre os obstáculos, o drone aceita e segue em frete. Neste momento, ele muda o modo de voo e passa de esporte para normal. Somente depois de voar por alguns metros em ambiente externo, ele começa a captar o sinal GPS. E depois de fazer essa curva, ele atinge a quantidade mínima de satélites que garantem sua localização com uma boa precisão. E neste momento, ele emite um aviso na tela para que o piloto verifique se o local da base está correto no mapa. Isso é necessário para evitar o retorno ao local errado. Logo em seguida, ele emite outro aviso para que o piloto ajuste a posição das antenas, pois o sinal de transmissão de vídeo está fraco. Aqui vemos que devido ao seu posicionamento, ele perde o sinal do controle. E o drone aciona automaticamente o RTH. Quando o sinal de vídeo retorna, ele percebe que o drone está voltando à base pelo mesmo caminho. E no centro da tela, aparece uma via virtual verde, indicando o percurso complexo que o drone fará para voltar à base. No canto superior da tela, é mostrado o tempo que o drone levará para chegar na base. Neste momento, o drone chega próximo à sacada e percebe que a passagem pela janela é bem restrita. E emite um aviso informando que o ambiente é complexo, e dá ao piloto a opção de cancelar ou confirmar o retorno de forma automática. Se o piloto confirmar, o drone dará andamento para concluir o trajeto, e utilizando todos os seus sensores, traçará o melhor caminho para chegar com segurança à base. Perceba que logo após passar pela janela, ele vai perdendo o sinal de todos os satélites. Mas isso não o impede de continuar seu pouso, utilizando as informações que ele armazenou na sua memória. E após localizar o ponto exato de onde decolou, faz um pouso seguro e preciso. Neste segundo vídeo, o drone decola do mesmo apartamento, mas agora está utilizando o sistema auxiliar de posicionamento via rede 4G, e para demonstrar a precisão, ele colocou este objeto para marcar o ponto exato da decolagem. Veja que assim como foi no vídeo anterior, o drone decola sem nenhum GPS. E passa com facilidade pelo vão da janela, utilizando apenas os sensores óticos e o lidar. Desta vez, o piloto decide fazer um percurso mais complexo e distante, de cerca de um quilômetro, e vai desviando entre os edifícios e variando a altura. Perceba que em nenhum momento ele perde o sinal do controle. Até que ele chega na quadra de esportes desta escola e decide intencionalmente baixar bastante o drone, ficando a poucos metros do chão. Neste momento, ele fica completamente coberto pelos edifícios e perde o sinal de rádio. Isso faz com que o drone acione automaticamente o RTH, traçando esta rota verde que indica o percurso que o drone seguirá até a base. Perceba que o caminho de retorno não é o mesmo, pois ele calcula uma rota mais direta e otimizada para economizar tempo e bateria. Somente aqui, em cerca de 500 metros de distância da base, que ele começa a retomar o sinal do rádio controle, mas o sinal não estabiliza devido ao bloqueio dos prédios. Outro ponto interessante é que o drone vai recalculando a rota e a altura conforme vai se deslocando e desviando dos obstáculos. Novamente, ao chegar próximo ao destino, ele percebe que o espaço de entrada é bem restrito e emite um aviso para o piloto sobre a complexidade do ambiente e dá a opção de cancelar ou continuar com o retorno automático. Após o piloto confirmar o retorno em modo automático, o drone faz movimentos laterais tentando avaliar a melhor rota para a entrada. Veja que a linha verde fica dançando durante este processo de recálculo. Até que finalmente ele encontra um caminho seguro e entra pelo espaço restrito da janela. Aqui ele sente um pouco de dificuldade e dá uma travada, pois o vão da janela é apertado. E bem neste momento ele também perde o sinal dos satélites e leva um certo tempo para mudar para o modo exclusivamente visual. Depois de se localizar ele vai se ajustando e consegue passar com segurança. Ao chegar no ponto exato de onde decolou, ele ajusta a posição e pousa com extrema precisão bem em frente ao objeto que foi deixado como referência. Agora vamos ao terceiro vídeo. Este foi o que achei mais impressionante, pois ele decola de uma garagem no subsolo de um prédio. Ele não conta com nenhum sinal GPS, mas está com o auxílio do 4G. Ele decola da vaga J209 e já marca a posição da base apenas pelo sistema visual. Depois segue em direção à saída, ajustando a posição pelos sensores e ficando longe dos obstáculos. Neste ponto o piloto prefere passar por esta entrada lateral. que apesar de ser mais estreita, é mais alta. Depois segue perfeitamente centralizado pela rampa dos carros. Achei esta imagem espetacular. Após a passagem deste pedestre, ele sai para o ambiente externo e segue voando baixo entre os prédios. Perceba que aqui fora ele já começa a sintonizar o sinal GPS e depois de pegar 20 satélites, ele emite um alerta para que o piloto confirme a posição da base. Enquanto dá a volta pelo prédio, ele fica com o sinal fraco em alguns pontos, mas não perde a conexão em nenhum momento, mesmo estando dentro da garagem no subsolo. Então ele decide ir mais longe para testar o alcance e coloca o drone em um lugar cercado de prédios por todos os lados. Neste ponto, ele continua com o sinal do controle forte, mas decide acionar manualmente o RTH. Veja que durante o percurso de retorno, ele vai recalculando a rota mais curta e otimizada, que não é necessariamente a mesma rota que fez na ida. Devido à complexidade do local da base, ele fica recalculando e tentando achar o caminho mais otimizado. Isso fica evidente pela alteração constante do traçado da linha verde. Até que finalmente ele encontra um ponto ideal para a entrada e começa a descer para passar pela porta da garagem. Após entrar no ambiente fechado, ele perde o sinal GPS, mas continua tranquilamente, orientado pelos sensores ópticos e pelo lidar e vai descendo perfeitamente, acompanhando a inclinação da rampa. As curvas também não são problema, pois ele vai se posicionando no centro da rampa mantendo uma distância segura das paredes, do piso e do teto. Ao chegar no portal, ele utiliza o mesmo caminho armazenado na memória e passa pela abertura lateral, que é mais alta, e segue pelo mesmo percurso da ida. Até que finalmente chega ao ponto exato da base. Então se posiciona na mesma orientação da decolagem e pousa com precisão na vaga J209. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, pois em breve postarei mais vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho